Policiais militares do 9º Batalhão estão chegando nesse momento aqui na Deprove, a Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas. Nesse momento, eles estão com uma motocicleta que foi roubada. E claro, nós vamos trazer todos os detalhes agora nas imagens do nosso repórter cinematográfico Carlos Daniel. Cerca de três motos e um carro foram encontrados pelos policiais militares do 9º Batalhão em uma área de mata. Teve um arrastão à residência agora por volta de 4 horas da manhã, lá no Guarapes 2. A gente já tem ciência de onde os pessoal costumam deixar os veículos, né? Nesse arrastão foi levado um Fox e duas motos. A gente seguiu para aquela comunidade conhecida por Vilagem de Prata, a gente viu o rastro de veículos alitando a mata, né? A gente desceu, a gente com o apoio de duas viaturas foi a pé, fez a incursão a pé e localizou o Fox e uma das motos, né? Conduziu os veículos, entregou os proprietários. Aí, logo após, a gente resolveu insistir na procura dessa outra moto. Voltamos ao local, desembarcamos na venda da viatura e fizemos outra incursão a pé. Conseguimos encontrar mais duas motos, essa que tinha sido roubada no arrastão de Mangabeira e uma que foi roubada até com uma semana lá no Planalto, também no arrastão à residência. E durante as buscas, os policiais militares do 9º Batalhão conseguiram encontrar uma motocicleta roubada. A mesma foi levada por criminosos há cerca de uma semana durante a madrugada da última segunda-feira no bairro do Planalto. No dia do arrastão, na casa dele, foram levadas duas motos, né? Tudo indica que essa outra moto também está lá. É porque a área de mata é muito vasta, muito extensa, fica complicado para a gente procurar. Mas a gente vai ver se consegue localizar essa outra moto dele também.